Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhão, com a cabeça na mira de uma HK Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel PAPARÉ, 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 CLAQUE BOOM Que caralho só lança braba Naquele pique Só couro brabo Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Combinação perfeita Sete, cerveja e maconha As novinha viciou Tá tudo curti na onda Naquele pique Só couro brabo Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Só couro brabo Mas, mas me fio aqui que te disse que caralho só lança braba Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando em tudo Tô só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Em cima, em cima, em cima, em cima Entre a minha dor alemã, Lutz Israel Estassalha ladrão que nem papel Boa! 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 Boa!